Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal amigo Vida na Roça E hoje nós estamos aqui na cidade de Iporanga, no bairro Quilombo Maria Rosa Viemos aqui visitar uns companheiros, uns amigos e vamos estar fazendo um vídeo para vocês aqui Olha pessoal, os dois carros aqui, olha, vamos atravessar aqui, olha lá, beleza Olha que processo aqui é manual, olha Olha o processo aqui é manual, olha Olha aqui só para atravessar aqui, olha, rapidinho Olha que beleza pessoal, lugar bonito Então para atravessar dali até aqui, deve dar uns 100 metros Já cheguemos já Olha então pessoal, vamos estar filmando aqui para você, que lindo o rio Que lugar lindo aqui, maravilhoso Olha aqui uns porcos, olha que beleza Porco aqui Lá na frente tem um rio Vamos estar aqui mostrando para vocês Olha o rio muito lindo Olha Olha Vou dar uma acompanhada aqui Vou dar uma acompanhada aqui Nós estamos aqui hospedados Aqui a simplicidade Ainda continua a simplicidade Olha lá a galinha com seus pintainhos Olha lá que beleza Olha lá Olha lá as pintainhas Olha lá que belezinha Que coisa linda Olha lá Eu estou num lugar hoje aqui que eu estou muito feliz Eu amo esse lugar De roça, natureza Olha E aqui é o rio Pilões Que passa aqui no fundo da casa dos nossos amigos Olha que rio lindo Então estou compartilhando com vocês aqui Aproveitando se você não é inscrito no meu canal Já escreva Dá um curtir aí para ajudar nós a fortalecer o canal Que lugar maravilhoso Olha que sombra Olha que sombra gostosa Para que você não é inscrito no meu canal Gostei muito daquele... Esse rio aqui, rio Pilões... Lá na frente tem aquelas pedras, aquela água branca linda... Escuta o barulho das águas... Olha que lugar maravilhoso, gente... Olha que maravilha... Ali tem um porco ali se banhando... No riozinho ali... Vamos chegar até ele para nós ver... Vamos chegar até ele ali para nós ver... Está se banhando na água... Vai lá... Olha ele ali... Está se banhando na água... Vai lá... Está calor... Então ele... Está se banhando ali... Está se banhando lá... No rio... Olha lá... Que beleza... Olha que coisa linda... Olha... Olha lá o porco... Nunca tinha visto, gente... Um porco brincando no rio assim... Olha que maravilha... Se inscreva no nosso canal... E dá um curtir aí... Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus é maravilhoso, né irmão? No meio do mato, Deus criou um caminho bonito aqui dentro A CIDADE NO BRASIL Aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bastante curto, mas muito lindo Um conteúdo aqui maravilhoso, compartilhando com vocês Aproveita e se inscreva no nosso canal Curte aí Para que possa receber sempre vídeos novos Um forte abraço do seu amigo Vida na Roça